Um dos maiores jogadores do mundo está preso, que é o Daniel Alves, lá em Barcelona. A pergunta que eu te faço, ele foi acusado de estuprar uma mulher numa boate. A pergunta é, se fosse no Brasil, ele estaria preso? Absolutamente! Estaria respondendo em liberdade. Respondendo em liberdade, um processo demorado, aí cai no esquecimento. Claro. Você entendeu? Mas a Espanha deu uma lição, a polícia espanhola e a justiça espanhola, deu uma lição de velocidade e de mostrar para a sociedade em que o crime, se você cometer, você vai preso. Então o Daniel entrou, foi prestar declaração, e aqui eu vou te contar uma fofoca entre aspas policial, porque lá a legislação espanhola permite. A polícia espanhola jogou na imprensa informações para atrair o Daniel Alves voltar para a Espanha e ir dar declaração. Foi jogado inicialmente que ele tinha ficado nesse banheiro, a câmera, em 40 e poucos segundos. E colocaram que houve uma denúncia, mas não de uma forma tão pesada. E ele foi para prestar esclarecimento e lá a polícia já tinha provas substanciais cabíveis dele ser preso. Levaram para a justiça na hora, a juíza falou, não, existem provas que precisam e são fortes e você vai responder ao processo preso. Porque a sociedade espanhola precisa o quê? Sentir que a justiça e a polícia estão trabalhando. Então, ele corre um risco muito grande de ficar preso até o julgamento. Esse condenado pode pegar até 15 anos de cadeia. Agora você veja. Eu vim conversando, isso foi ontem, quando, pegando o motorista que ia me levar lá para esse evento que eu fui, eu fui conversando com o motorista de táxi e sobre isso, sobre a impunidade e tal. Ele disse, Rony, aqui no Brasil só existe uma coisa que você vai para a cadeia mesmo. Uma única coisa. Pensão alimentícia. Pensão alimentícia. Ah, isso vai. Tá, aí você vai para a cadeia. Matou, estuprou. Isso vai. Aí você vai responder em liberdade.